Você contou, a gente estava em off aqui, você contou um negócio, um lance muito interessante que aconteceu nos bastidores, né, de um aluno das lutas sua, onde você se machucou. Quantos dias antes da luta? Conta pros espectadores, pra galera que tá assistindo a gente. O cara casca-grossa, hein? Olha a história que ele vai contar agora. Eu tava... que depois da pesagem a gente tomou bastante líquido, água de coco, todo mundo sabe, né, que a gente tem que hidratar o corpo, e aí eu abri o coco ali pra... Isso foi aonde a luta? Lá em Brasília, minha penúltima luta lá em Brasília. E aí, abrindo ali o coco, aí botei tudo dentro da garrafa e fui lá fora botar os cocos lá pro... Eu tô rindo porque eu já sei da história, vocês não sabem ainda. Os caras pegam o coco lá e eu botei na sacolinha e fui botar lá fora. Na hora que eu fui fechar a porta, eu esqueço meu dedo, cara. Aí eu pego na porta assim, arranco com um couro no dedo, cara, que fica quase o osso, entendeu? Aí eu porro, e agora? Como é que eu vou fazer pra lutar? E não parava de sangrar, eu peguei uma toalha... Isso depois da pesagem, um dia antes da luta. Depois da pesagem, enrolei a toalha bem forte mesmo na mão e... Aí parou de sangrar e tudo bem, não. Isso aqui não é nada, não. Só arrancou um pedaço do dedo um dia antes da luta, mas tá de boa, né? Nada não. O futebol é mais violento. Aí eu fui pra luta, né? E comecei a bater manop e começou a sangrar, cara. Começou a sangrar e a gente sabe que não pode entrar na luta sangrando, né? E eu escondendo a minha mão toda hora do cara, né? O cara veio e aí, pô, em cima da luta, faltando duas horas pra luta, e ia encerrar porque você tá com a mão toda... toda acostada. E aí, como é que você fez ele pra... Tipo, duas horas antes da luta. Aí eu parei de bater manop, né? Fiquei parando de bater manop para parar de sangrar, né? Aí depois quem entra lá dentro pode sangrar à vontade. Aí deu certo, cara. Aí, pô, ganhei a luta, né? Graças a Deus. Fiz a lutona lá em Brasília. E deu certo, né? É igual fala, né? Nem tudo é mil maravilhas, né? A gente tem que ir com a arma que a gente tem. É verdade. A gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com a gente tem que ir com a arma que a gente tem que ir com 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 a gente